moçada eu já vi na hora do atentado mas esse gabiru aqui ele superou olha onde que ele veio parar moço olha aí pra vocês verem não tem cabimento no trem desse não moço esse aqui superou viu esse superou viu sem base não eis que uma guzerá dá uma de Nellore meu Deus do céu isso aqui é uma vergonha pra raça guzerá só Nellore que faz isso arrancá-lo daqui vai pronto olha aí patrão a arrumação tá vendo aí não vem olhar e o trem morre ó ainda é perigoso machucar a perna aí desce daí cara se eu falar ele fala que é mentira viu ó do outro lado ela vai mamar agora ó ó ó que trem sem vergonha hein se falar ninguém acredita ó o bezerrinho dela lá no fundinho ó morrendo magrelinho ela não dá leite pro bezerro ó ela mama tudo o leite dela olha como é que ela é sem vergonha essa vaca ó parece que não trem a toa ó ó olha aqui mama olha aí pra vocês verem ó boi no buraco ó como ele entrou aí eu não sei hein só sei que ele tá no buraco e se pode uma coisa dessa ele tá querendo pegar ó 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 sorte netinho mãe rapa tá debaixo tá debaixo ai bola ai bola ai bola ai bola